E esse lance tem a ver mesmo de energia, cara? Muito, muito. Não. E isso é energia, tu sabe tanto que tu sabe quando tu vai perder e quando tu vai ganhar. Tu já sabe, tu sente antes. Tu sente, sente, claro, claro. Na pesagem, no olho, no olho. Sério? Claro, tu sente. Tu já sabe que tu não tá bem treinado, teve uma lesão, tem que acontecer alguma coisa, problema com a família, não interessa. É meio, não é só a pesagem, é um choque de energia. É energia de todo o ambiente, de tudo, entendeu? Tu vê tudo, tu sente tudo. É impressionante. É uma coisa de outro nível mesmo, porque realmente a gente tem um poderzinho a mais, querendo ou não, é aquela coisa do combate. É a luta, é a briga. É a coisa mais primitiva que tem do ser humano, cara. Não sei quem me falou uma vez, acho que foi o Tom ou foi o Luke, que falou que é uma briga de hora marcada. É. É o esporte, óbvio, mas é engraçado. Eu lembro, não vou te pegar na saída. Eu vou te pegar tal dia, no octógono, tal. E é uma briga de hora marcada, né? A real é essa. Então, tem que já estar preparando desde lá de trás, tem que estar pensando. E o celular, que eu sou viciado no celular, que tu não tem noção, não pegava, não pegava. Você tem que fazer uma... Esse trabalho que eu fiz. É, é impressionante. Não pegava o telefone, não queria saber de nada, queria que concentrar na luta. Dubai, foi legal pra caralho. Foi a minha última luta. Aí eu chego nessa parte, foi a minha última luta no UFC, e venceu o contrato. Desci do octágono, o pessoal já veio. Verdun, assina aqui. Eu falei, assina aqui. Muito obrigado, não quero. Por quê? Porque eles tinham que fazer mais quatro lutas. Mais quatro lutas. E por que pra você não era interessante? Porque não tava afim. Eu queria sair por cima, sabe? Eu queria... Tem um momento, tem um orgulho também. Tem a hora de sair. Quem não tem orgulho. Me diz uma pessoa, ah, eu não sou orgulhoso. Tem um orgulho. Eu não sou orgulhoso do extremo, mas tem o meu orgulho também, né? Se tiver situações, tem acontecido alguma coisa, por isso eu digo que a minha relação com o UFC foi de amor e ódio. Pra não ser... Pra não falar, ficar falando bonitinho aqui, eu tenho que dar real. Então eu gosto de falar real mesmo e foi amor e ódio. Entendi. Então foi esse momento que eles chegaram com o Verdun Assina aqui e eu falei, não, muito obrigado, não quero. E pra não falar nesse... Pra dizer que não quer nesse ponto da carreira, eu tava bem. Entendeu? Porque eu podia assinar mais quatro ali, um contrato milionário, né? É contrato milionário, não é contratinho. É contrato que já tá na carreira bem, tu já tá sólido. Não foi por causa de grana que você não sentiu? Não, não, não. Você já tinha decidido. Foi o negócio do orgulho também, me tocou um pouco do orgulho e eu falei, é o momento de eu sair. É o momento de eu sair, o momento que eu quero sair agora.